A gente volta a falar sobre a questão do resultado da visita da presidente Dilma aos Estados Unidos, do que confere a carne bovina. Nosso contato agora é com o Antônio Camardelli, que é presidente da BIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Camardelli, gostaríamos de saber qual é o balanço, o que de prático o setor da carne tem de saldo a partir dessas notícias que vêm dos Estados Unidos. Uma boa noite para você. Boa noite. Primeiro eu gostaria de, por mérito, parabenizar a ministra Kátia e a presidenta da República pelo peso político que colocaram em cima das decisões técnicas, finalizando esses dois processos. Nós temos aí já a notícia da China militando oito plantas, já embarcando no mínimo cinco mil toneladas até o final desse mês. E temos uma reunião dia dois agora, de julho, onde provavelmente pelo andar da carruagem, pelos relatórios, nós vamos ter mais nove plantas acrescidas aquelas oito para a China. Então, agora é esse trabalho de uma luta que vem já há 15 anos e esses 15 anos não significa que a gente vai imputar qualquer tipo de culpabilidade ou de problema de gestão, mas esse tempo todo foi necessário porque não se pode negociar enquanto se tem algum constrangimento sanitário, ou seja, na daftosa de 2001 o processo para, 2005 para, por isso que tem essa justificativa toda. Mas é um mercado que nos traz excelentes notícias por vários aspectos. O primeiro deles, um deles é a âncora plunasta, né? Ou seja, não é automático, mas o Brasil se habilita a começar a negociar a sua participação no mercado que nos interessa também, de o México e Canadá. O segundo processo também, que também nós vamos passar a trabalhar já também, são países da América Central que, por não terem um serviço sanitário especializado, utilizam a lista americana como padrão de acesso. Então aí tem Jamaica e alguns outros países que a gente só vende carne industrializada, né? O outro dado bastante interessante é a capilaridade dessa aprovação que vai se estender para 14 estados. E ainda, não dá para deixar de citar, partindo do princípio e do conceito que a BIEC adotou desde o início da sua gestão ou da minha gestão junto com o Dr. Pratini, de a gente primeiro vender a carne e depois sair atrás do boi específico para aquele mercado. Nós temos aí um boi específico para quem vai ser provedor de matéria-prima, ou seja, de carne maga para hambúrguer, que é os estados onde a gente tem uma grande maioria de boi inteiro. Mas isso também, nós temos que chamar a atenção da necessidade de a gente mudar um pouco esse conceito para poder acessar um mercado gourmet que nós temos muita expectativa e que remunera melhor. Camadele, quando você acredita, do ponto de vista prático, que a gente poderia ter os primeiros embarques de carne in natura para os Estados Unidos, levando em conta que lá sabemos que há décadas são livres sem vacinação e que sempre exigiram o certificado sem vacina, que hoje só quem tem é Santa Catarina. Não, nossa, é isso, essa história da vacinação ou não é um item superado. O Brasil não teria chegado ao estágio de consulta pública, de publicação de regras se não tivesse avançado e tivesse garantia dessas necessidades, desses estágios. A gente acredita que em 60 dias a gente possa já estar traduzindo essa notícia em fatos concretos, até porque agora a gente passa a entrar numa fase de sintonia fina, onde é necessário muito trabalho entre os dois países e as duas áreas técnicas para a finalização de certificação sanitária, para avaliação, os Estados Unidos tem uma exigência muito concreta sobre os programas de coli 0157, nós temos ainda algumas coisas a discutir, não é nós que eu digo o governo, né, em relação também a equivalências entre os processos entre os dois governos. Então, tudo isso eu acredito que com a firmeza da ministra Kátia e a gente já ter superado toda essa fase mais crítica, a gente possa exportar até o final de agosto já a primeira container, digamos assim, para os Estados Unidos.